olá mais um vídeo canal pra você que não me conhece só se o mara do canal se o mara top 10 o vídeo de hoje eu tenho uma novidade aqui gente gostou emocionada encantada eu encontrei aqui só espera um minutinho pra vocês verem que lindeza oi gente eu tô até sem graça primeira vez que eu faço isso participação em outro canal meu nome é grazi bittencourt eu sou criadora de conteúdo do canal alma em flor aqui no youtube também que também fala de suculentas e tô aqui ao lado dela super emocionada me deixando mais emocionada ainda e eu sou fãsíssima dela eu nunca imaginei eu comecei o meu canal por causa dela e olha só o tanto de hambúrguer olha só gente que perfeição são lindas demais eu fico muito emocionada de poder estar mostrando estas lindezas que tem por aqui olha só quanta hambúrguer meu deus do céu estou muito encantada com essas lindezas que tem por aqui estou procurando mostrar bem devagar para que você possa ver curtir compartilhar olha essa lábis tem duas lábis hoje eu vou mostrar essas lindezas olha essa gente olha que perfeição meu deus do céu são muitas lindezas por local só olha aí você assiste todo o vídeo e vê qual que você quer olha só que lindeza essas azuis maravilhosa oportunidade única e exclusiva de você estar adquirindo essas lindezas olha esta que perfeição espero que eu esteja passando um pouco devagar que vocês possam estar olhando adquirindo se você tiver o interesse você me chama no whatsapp meu whatsapp é 19 9 9 2 6 9 5 2 9 7 olha essa que perfeita gente maravilhosa essa é uma decora tá tem 3 decora aqui então oportunidade só tem 3 decora tá são importadas olha essa é uma handrops eu acho que é uma handrops né gente pelo menos eu estou tentando né ninguém é perfeito a gente erra e a gente aprende então se você se você acha que os nomes estão errados já põe no comentário que é importante olha essa que linda maravilhosa essa é um luxo perfeita coisas é muito linda para estar adquirindo é perfeição total olha essa gente ai que linda maravilhosa olha que perfeição coisa de deus né gente tem que agradecer olha essa gente que luxo linducha demais essa é magnífica espetaculosa vamos dar o parabéns para ela gente linda deixa no seu comentário o que você achou delas comenta seu comentário é muito importante para mim gente eu gosto que vocês comentam porque quando comentam eu sinto que vocês estão gostando que vocês estão gostando dos meus vídeos olha essa que perfeição meu deus do céu gente eu não consigo ficar parada é muita emoção então por favor comenta deixa no seu comentário ali o que você tá achando dos meus vídeos eu não gostaria de parar de gravar os vídeos então sabe como é que é né se você não vê se você não comenta se você não assiste o youtube entende que você não está gostando dos meus vídeos e aí é a hora que vai parando e aí quando vê você não vai ver mais os meus vídeos se você gosta dos meus vídeos então se você gosta dos meus vídeos compartilha geral facebook whatsapp compartilha com os amigos vamos fazer uma revolução então se você não é inscrito se inscreva no canal porque o seu a sua inscrição é muito importante então não adianta você olhar antes de você olhar o vídeo por favor clique no gostei por favor se inscreva no canal é muito importante olha só meu deus do céu são muitas perfeições olha essa é uma ai esqueci caram ai esqueci gente é linda demais eu esqueci deu branco fazer o que olha só gente ai meu deus camaleoa é uma camaleoa essa aqui do ladinho tá essa é uma camaleoa essa é outras são outras importadas também ai gente é de suspirar o coração eu fico encantada de ver tanta beleza no local só olha só olha que espetáculo maravilhosa gente eu estou encantada com tanto olha cante ai gente que linda essas cante muito perfeita ai gente eu espero que eu não esteja correndo muito porque as vezes eu me empolgo e vou um pouco rápido então deixa no comentário se você achou que deu para ver direitinho a goiabinha adulta deixa no comentário o que você acha que eu tenho que fazer para melhorar olha essa que linda gente meu deus do céu olha esta ai que luxo gente maravilhosa maravilhosa olha olha que perfeição é você olhar e sem cantar não tem como olha essa meu ai que luxo maravilhosa lindeza linducha demais eu estou muito feliz pois a cada dia que passa tenho visto pessoas gostando dos meus vídeos e eu quero saber a sua opinião ai gente desculpa tossindo que não tem jeito olha essa que linda olha esta maravilhosa olha quanta perfeição minha voz está um pouco fanha porque eu estou um pouco resfriada de novo olha esta ai que linda mas eu estou aqui sabe eu resfriada ou não resfriada eu estou aqui tá então eu quero que você deixe no comentário o que você está achando dos meus vídeos se está sendo interessante se você gosta se você não gosta tá bom estou aberta a receber elogios e também as críticas porque críticas são sempre muito bem vindas para a gente poder melhorar a cada dia olha esta olha esta uau que linda olha gente maravilhosa maravilhosa é assim olha essa essa é a nodulosa tá olha estou aprendendo né gente aos poucos a gente chega lá não vou dizer que eu sei todas mas eu estou tentando né não sei mesmo eu sou um sarro né olha esta que linda olha olha meu Deus do céu maravilhosa olha olha que linda muito fofa espetaculosa embaixo é umas bordas vermelhas em cima verde com biquinhos muito linda olha só olha essa é enorme gigante maravilhosa olha essa verde olha é gente olha essa que espetáculo linda de viver olha só quanta perfeição meu Deus do céu essa é uma mensa é acho que é uma mensa se não for mensa vocês comentem é tudo tudo que você puder falar para ajudar eu estou recebendo essa é uma super bum super bum ó lindo chá lindo chá meu Deus do céu quanta perfeição olha que linda maravilhosa linducha demais meu olha então se você não é inscrito se inscreve no canal tá deixe seu like comenta é divulga o meu canal para quem você tiver de amigos e amigas que conhecer e gostar dos suculentos comenta aí divulga que a gente agradece tá bom eu tô muito feliz de poder estar olha essa gente que graça maravilhosa quanta perfeição meu Deus do céu eu fico vendo assim eu fico encantada eu fico pensando nossa eu sou uma privilegiada né de poder estar num local desse com essas lindezas e assim eu tenho oportunidade de estar aqui toda semana curtindo compartilhando com vocês e mostrando sabe como Deus é maravilhoso é agradecer é somente agradecer essas aqui são menores porém são bem mais baratas tá se você tiver interesse de algumas dessas pequenas tira um print e me manda eu quero as menores aqui são mais baratinhas tá porém é você vai escolher o que você quer e e eu vou pegando conforme tiver eu já vou te passando são valores acessíveis tá nada muito caro aqui são mudas então mudas são mais em contas então tô mostrando também porque tem pessoas que querem ver né olha essa que linda meu Deus do céu então é olhar e ver o quanto Deus é maravilhoso nos dar essa oportunidade de estarmos juntos assistindo que quando eu faço o vídeo eu sento e fico assistindo aí eu fico imaginando ai eu vou fazer de conta que eu estou com meus inscritos assistindo os vídeos olha que lindas muitas lindas demais lindas de viver olha essas são olha que graça olha essa gente meu Deus do céu é muito olha ai gente eu espero que eu não esteja correndo tá olha só eu vou sentar e vou ver ai se eu estiver correndo muito o próximo vai ser mais devagar olha essa gente essa parece uma alface tem uma seguidora que quer é uma dessa essa ai você se prepara o bolso viu minha amiga tá bem mas é importada né gente coisas importadas são assim não são fáceis de achar porém você pega uma faz várias mudinhas e vida que segue né eu faço isso eu compro umas mais caras e ai eu vou fazendo as mudinhas para eu poder estar vendendo os filhotinhos olha que lindas muito maravilhosa demais olha são muitas perfeições meu Deus do céu quanta lindeza eu fico encantada com essas agavoides olha só que linduchas linda de viver olha essas importadas também grande muito linda elas são mais de 100 reais essas viu gente só para dar um toque no valor tá são bem olha essas essas são as celestes se não me falha a memória eu acho que elas são as celestes tá caso eu esteja errada pode deixar no comentário seu comentário é importante porque assim eu acabo entendendo que você está gostando que você não está gostando porque eu gosto muito da sua opinião eu gosto muito que você deixe no comentário tá então você comenta lá se você não gostou comenta deixe todas as o que você acha que você está gostando se você não está gostando eu tenho ficado muito feliz porque olha essa que linda gente essa é uma espatélia é maravilhosa ela é linda demais essa está 25 reais essa espatélia tá então assim caso você queira adquirir tá ela é linda ela dá uma flor muito linda essa aqui já essa é linda demais olha essa fabiola cinquenta reais olha que linda é coisa de Deus né gente é maravilhosa demais essa fabiola aqui ela fica linda então caso você queira estar adquirindo chance exclusivamente né olha essas são as azuis olha fica também um espetáculo mas é isso né gente então se você não é inscrito se inscreve no canal deixe seu like seu like é muito importante para mim e eu vou acabando o vídeo como sempre né não quero acabar mas tenho que acabar então é isso beijo 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 tchau tchau sejam todos bem-vindos ao meu canal tchau